Cara, essa é uma área dentro da nave que a gente sempre que termina a missão vem pra cá Ainda não habilitei toda a nave, não tem bastante coisa ainda Aí essa é uma área que eu habilitei depois de fechar a segunda missão, o conjunto de missões Aqui você pode acessar, tem duas opções que eu não tenho, os 14 disquetes só tem um aqui Eu não sei, tem que saber qual é o código aqui Toda essa referência é antiga, do lado tem uma mesa mais moderna, mais parecida com o design que os gamers usam hoje em dia Com alguns enfeitezinhos e tal Tem um Doritz aqui Pizza Porra essa Outra revista Aqui é como se tivesse a mesa de manutenção do Doomslayer Uma broca maceta aqui Tem um quadro dele Porra de um pilar aqui, não sei do que Sujando o chão Esse piso é meio de madeira assim na nave, sei lá E aqui eu não sei o que porra é essa Enfim As armas que eu já habilitei né Essas quatro mesmo Aí aqui tem a porra do resto todo né Da onde eu vim na verdade Caralho, faz um barulhão essa merda Vim de lá Tem alguma coisa pra pegar aqui em cima Tem que subir por aqui Tá porra velho, os caras capricharam aqui Deixa eu congelo velho agora Bacana Ah, esse fica aqui em cima, né Já não lembro nem onde é que muda Mas isso aqui é a arma, enfim Já tem um pulo duplo, que são as missões Cara, essa área semelhante Não tem assim no outro Doom uma área semelhante Tem uma área semelhante no Wolfenstein e Warder Que tu volta pra um esconderijo e tal Explora um pouquinho mais as paradas Não sei o que que dá pra fazer com isso aqui Ah, tocou a música ali, velho Ah tá, é a música Bacana Eu não sei mais o que tem que fazer Eu acho que... É uma espécie de... Memorial Afinal o jogo tem o nome Doom Eternal Deve ser... Deve ser uma espécie de... De homenagem a... A franquia inteira, né Caralho, olha só Isso aqui é... Armadura original, né O design original O design original da armadura do Doom Slayer Quem te chamar de Doom Guy O cara do Doom Esse bicho não tem nome Nessa história o Doom nem fala O Doom Slayer nem fala Todo mundo fala Alguma coisa Esse cara fica sempre calado No Doom 2016 era assim mesmo Essa área não... Não tá habilitada também Tem que habilitar Se eu zerar o jogo Eu faço um outro vídeo aqui Caralho, eu morri, velho Aqui na... Dentro da... Própria nave Enfim Falou